Aquele que anda com Deus seguro está Pois o mal não é forte o bastante para o derrotar Aquele que ama a Deus é a salva final Pois ele repousa na graça e na luz eterna Então por que sofrer, chorar e desistir? Deus está esperando apenas você pedir E quando você pedir Ele enviará o seu anjo O anjo do Senhor se acampa ao redor Daqueles que temem o Deus de Israel E o anjo do Senhor teu socorro virá Quando você clamar Sim, Ele virá Aquele que espera em Deus será vencedor Pois Ele é o Deus que vence a morte e a dor Aquele que ora a Deus respondido será Pois Ele se inclina à terra para nos escutar Então por que sofrer, chorar e desistir? Deus está esperando apenas você pedir E quando você pedir Ele enviará o seu anjo O anjo do Senhor se acampa ao redor Daqueles que temem o Deus de Israel E o anjo do Senhor teu socorro virá Quando você clamar Sim, Ele virá Quando você clamar Sim, Ele virá Sim, Ele virá Sim, Ele virá